Pessoal, atenção, vai dar merda, eu vou até tirar meu copo aqui da mesa. Cara, você vai andar em cima da mesa, é isso? Não, vou mostrar em cima da mesa porque... Isso aqui é um monociclo, cara. Sim. Monociclo elétrico. Ele está dizendo que isso é um monociclo. Isso é 1 km por hora, se você... É, olha como ele já está todo fodido, já tomou vários tombos, olha lá. Você anda na rua com isso? Na rua. Esse é o meu veículo de transporte. É, ele vai pra casa com isso. Quando a gente tem reuniões, ele vai às reuniões com essa porra. Mas ele vai em estado alterado? Vai, completamente alterado. Mas que perigo, cara. Ele vai completamente alterado, mas devidamente protegido. É, eu tenho capacidade. Ah, claro, ele pode cair. Não tem problema. Não vai estragar mais do que já está. Talvez conserte, né? Menos com menos dá mais, né? Mais. Ele faltou nessa aula também. É, provavelmente. Provavelmente. Eu fui, mas não prestei atenção. Tá.